Bom, eu estou com esse Fusca aqui, está com esse volante adaptado, que é um volante de Fox. Então eu vou mostrar aqui o funcionamento da seta e da buzina. Vou tirar o volante aqui, eu já desparafusei ele. Aqui nós temos a chave de seta. Aqui nós temos o contato da buzina. E aqui a alavanca da seta, quando eu movimento a alavanca aqui, essa linguetazinha aqui, ela vai para frente, quer ver? Para a esquerda lá, ela vai para frente. No meio, ela retrai e para o outro lado ela vai para frente também. Então como é que é feito o desligamento automático isso aqui? É acionando essa lingueta, passando um dispositivo nela aqui, que ela vai desligar. Seria esse aqui, o que a gente chama de came. Está vendo esse ressalto aqui? É o que vai fazer aquele movimento lá, para poder destravar a chave. Ela está travada em um ponto. Como ela está, vou colocar ela para cá. Eu tenho então que fazer o que? Girar para o lado de cá. Se eu fizer girar para o lado de cá, aí desliga. Se eu colocar para o outro lado, aí eu tenho que girar o volante para o outro lado. Olha, ela desliga. Tudo é feito por essa peça aqui. Esse volante aqui, ele foi adaptado. Porque a peça, o volante original, que usava esse came aqui, não funcionou. Não sei porquê, já vi, chegou aqui assim, na minha oficina, já chegou assim. Aí fizemos a adaptação do came original aqui. Essa peça chama came da buzina. Por que came da buzina? Porque ela tem esse disco aqui, metálico, e um fio do outro lado. Olha. Então, esse disco metálico, ele vai correr nessa chapinha aqui, olha. É para dar o contato da buzina, sem importar a posição que esteja o volante. Isso aqui é como se fosse o fio da buzina, estivesse passando aqui. Só que se você colocasse o fio direto aqui, ele ia rodar e ia quebrar. Ia rodar para um lado, para o outro, ele ia quebrar. Então, você tem essa chapinha que faz a função do fio. Lá, o fio que você tem aqui, o móvel. E aqui, então, você tem o contato que vai aterrar para buzinar. Se eu fizer aqui, olha. Essa parte aqui é negativa. Se eu encostar lá, ele vai buzinar. Porque eu estou ligando esse fio no outro. Então, é a função da... É o que faz esse câmbio aqui. Essa é a função dele. Então, ele tem duas funções. Uma é a buzina e a outra é destravar a seta. Esse aqui está com problema, estou ajustando aqui para resolver. Ele não estava desarmando. Como esse aqui foi adaptado, ficou mal adaptado, Eu estou vendo o que dá para fazer aqui para poder resolver o problema. Assim que ele estiver pronto e que eu mostro em funcionamento. Bom, uma coisa importante que tem que ser feita na hora de montar É lubrificar essa chapinha aqui, olha. Tanto esse disco, quanto essa latinha. Por quê? Se não tiver lubrificação, com atrito, essa chapinha vai sendo desgastada. Igual já está ali, olha. Já estava sem lubrificação, ela vai... Chega até cortar. Bom, após montar o voando no lugar, nós temos aqui essa espuma. Essa espuma atua como se fosse uma mola, para deixar o botão da buzina sempre para cá. Porque quando você pressiona, ele vai e volta. O contato da buzina é feito através dessa chapa aqui, olha. Esse fio aqui, o fio que vem daquele contato lá debaixo do volante. Então, ele passa por dentro do volante, sai aqui e é ligado nessa chapinha. E essa chapinha, ela buzina quando você encosta naqueles parafusos lá embaixo, olha. Então, você aperta e ela encosta lá. Aí que você solta a espuma, joga essa peça para cima aqui, olha. Para não ficar disparando a buzina. Aí depois de montado, o botão é só apertar, olha. Funciona perfeitamente. Agora vamos ver a seta, o retorno dela. Bom, seta ligada para o lado direito. Vou virar o volante. Na hora que eu voltar o volante, ele tem que desligar. Olha lá, desligou. Agora vou ligar a seta para o lado esquerdo. Olha. Aí eu faço a curva para a esquerda. Na hora que eu voltar o volante, ele tem que desligar. Olha lá, desligou. Perfeitamente, olha. Funcionou perfeito. Então, está ok. O princípio de funcionamento de todos os carros é assim. Tem aquele contato lá, fixo, móvel. Exceto os carros que têm airbag, que têm um sistema um pouquinho diferente. Mas a grande maioria dos carros é desse jeito. Funciona dessa maneira. Tanto a buzina quanto o retorno de seta. Isso aí é mais uma dica da Alta Elétrica Ney, de Vinópolis, Minas Gerais. E mostrado pelo canal Ney Pereira Oficial. Gostaram? Dê um like aí no vídeo. E se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, aciona o sininho de notificação. Para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Muito obrigado por assistir. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.